O Jogo Velho surgiu, na verdade, como um blog pessoal meu. Ele seria um espacinho pra eu falar de jogos antigos e tal, mas sem periodicidade, sem muito compromisso. Só que essa ideia foi crescendo e ela foi adquirindo novos amigos, novos integrantes, e cada um que chegava somava uma ideia nova. Ah, a gente podia fazer uma revista, a gente podia fazer um canal no YouTube, a gente podia fazer um podcast, e aos pouquinhos, conforme as coisas estão caminhando, a gente tá começando a tocar cada um desses projetos separados. Em dezembro de 2016, a gente lançou a primeira edição da revista digital. Ela ainda era bem primária, não era muito elaborada, mas foi o pontapé inicial e acabou se tornando nosso carro-chefe. Entraram outros colaboradores, a revista foi se desenvolvendo, foi ganhando personalidade, e inclusive gerou outras publicações do gênero, a gente tá com outros projetos pra revelar muito em breve, e a gente tá se desenvolvendo no meio retro-gamer e tudo mais. Eu conheci o Jogo Velho em 2016, no ano passado, fazendo parcerias com o Age, o pessoal todo, lá no RetroGake, o podcast que eu tinha. E em 2016, mesmo na BGS, eu fiquei amigo mesmo de todo mundo, do Age, truquei muita ideia, produzimos muito conteúdo juntos, até tomar um banho de chuva onde ia embora do evento, a gente ficou muito amigo mesmo. A gente foi mantendo o contato, e no início do ano, agora em 2018, quando eu entrei pra equipe de vez, eu tive a sensação, a experiência de entrar numa família, porque no Jogo Velho a pessoa realmente é uma família, e todo mundo compra a briga um do outro, e motivam o outro, ajudam o outro, não tem ninguém derrubando ninguém, é uma coisa muito bacana. É o melhor ambiente pra se estar possível, e todo mundo acaba sonhando junto com o Age, né, e todo mundo agora quer ver esse projeto se tornar cada vez maior, e todo mundo dando o seu melhor, todo o gasto possível, todo o sangue. E é muito... Estar no Jogo Velho mudou minha vida, e tem sido incrível. É, amigos, dois anos de Jogo Velho, tempo rola, o cabelinho vai ficando branco, o coxinho cresce, mas dois anos de site, dois anos de muitas revistas, textos, podcasts, dois anos compartilhando nostalgia com vocês, amigos. É, tempo rola, de saber que tudo começou meio por acaso. Pelo menos a minha entrada. Estava lá eu navegando por a internet, como se diz antigamente, procurando textos sobre jogos clássicos, até pra escrever outros textos, ou até só pra me divertir, como eu fazia no tempo das antigas revistas de videogame, e me deparei com o site de um amigo. Estava lá, Jogo Velho, compartilhando no Facebook, pro EITASACA. Comecei a procurar os textos, a ler tudo que tinha escrito. Eu acho que o site tinha uns dois, três meses de nascimento, então eu consegui ler tudo em um dia. Uns 20 textos lá, li tudo. Aí fui na sessão, tinha assim, fale conosco. Fui lá, preparei meu e-mailzinho, me oferecendo. Dizendo, vou oferecer ajuda ao EITASACA. A gente já foi parceiro de outros projetos. Vou me oferecer pra ajudar ele ao site. Tentei lá, quando enviei o e-mail, me oferecendo, inclusive, sugerindo a ele que fizesse uma revista digital, porque eu sabia que ele diagramava, a gente já trabalhou juntos nesse, em produções de revistas. Me ofereci, dei a ideia da revista. Quando envia o e-mail, nada. Deu erro no site. Olha aí, todo bugado, maldito do jogo velho. Mas, deixei pra lá. Dizendo, não, já que o site do Minkiz, eu também não quero mais. Mas sempre continuei acompanhando o trabalho dele no jogo velho, que era um blog só do EIT lá, ele postava as loucuras dele, quando queria. Mas, sobre jogos interessantes, nunca dispere bem, né? Mais uns dois meses depois, comecei a dar uma nova olhada no jogo velho com mais calma, e vi que ele estava um fire, fazendo textos um atrás do outro. Claro que não com essa peri... não com essa peri... peri... não com a frequência que a gente está fazendo hoje, mas, tinha sido um avanço. E aí, resolvi me oferecer novamente. Fui lá, chamei o EIT no Facebook. Só olha aí, não gosto do jogo velho, adoro a sua proposta. não gosto muito de você, mas, eu acho que dá para a gente se aguentar. Eu queria um lugar para escrever minhas histórias aí, meus pontos, minhas causas das locadoras, e também queria um espaço onde eu pudesse escrever sobre os jogos que eu mais gosto, que são os jogos clássicos. Não tem uma vaguinha não aí, para mim. o tempo foi, foi passando, e ele disse, não, vai, escreve aí, escreve aí uma história sua dessa loucura de locadora que você inventa. E aí foi. Escrevei a primeira, a segunda, a terceira, comecei a escrever sobre jogos, e lá se vão dois anos. Embora eu tenha que tirar uma licença, pelo menos a cada três meses eu tenho que tirar uns 15 dias de férias, que a minha convivência com ele não é fácil não. mas é o preço que eu pago para continuar produzindo as minhas histórias, os meus textos, participar do podcast, agora mais uma loucura que ele inventou para me colocar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desses dois anos, o tanto quanto a gente gostou de fazer o site, as revistas, os podcasts, e que venham mais uns 15, 20 anos, as nossas revistas impressas aí que estão batendo na porta, livros, e aí eu soltei spoiler. E agora? Então é isso, galera. Muito obrigado por esses dois anos de jogo velho, muito obrigado pelo apoio de cada um, por cada um que vai lá, abre o site, leu um texto, relembra a sua infância, relembra aqueles bons momentos da vida. Obrigado a você que nos apoia. Obrigado a todos que esse sentimento de amizade, de nostalgia e de diversão que a gente proporciona, que vocês nos proporcionam comentarem, compartilharem, se divertirem conosco, continuem por muitos anos. Vida longa ao jogo velho. Conheci o jogo velho através das redes sociais, e desde o comecinho eu vi algumas... sempre pintando alguma coisa sobre, mas eu acabei não acompanhando muito porque estava com muito problema de tempo e com outros projetos, etc. mas depois eu vi um anúncio que estava passando de redator e como o Ítalo Shanka é uma pessoa que eu já tinha trabalhado nas revistas e no site do Game Blast, eu fui conversar com ele e aí entrei em contato e fui pesquisar mais sobre o projeto e vendo de fora você já consegue ver a paixão da galera, a entrega e entrando, vendo de dentro você vê muito mais do que isso, é uma entrega realmente constante, é um sonho e é uma galera que te apoia em tudo, sabe? O Wade, o velho, ele sempre está por trás de tudo, ele apoia, ele ouve, ele imita, então ele é um puta chefe aí como a gente brinca e a equipe inteira está muito bacana, então está sendo muito legal fazer parte desse projeto e ter desculpa para poder jogar alguns jogos antigos novamente. Olá, estou aqui para falar sobre o jogo velho, na verdade é prestar uma homenagem a ele, dizer, falar sobre a importância que ele tem na minha vida, na de todos nós, no caso, eu por ser um dos últimos membros que entraram na equipe, estou só há seis meses se eu não me engano, mas já é tempo suficiente para ver o potencial da equipe, de tudo que a revista vem desenvolvendo, os projetos incríveis, o papel do EID é fundamental nesse desenvolvimento mesmo desse projeto, eu só tenho a agradecer por fazer parte da equipe, do grupo, pena que eu não posso ajudar mais ainda, eu participar mais ainda de outras formas, mas eu agradeço muito por terem me aceitado, por estar dentro, e estou feliz por depois de muitos anos ter voltado a falar sobre isso, a mexer com isso, falar sobre jogos antigos, uma paixão que nunca morre, e é isso, obrigado EID, obrigado Jogo Velho, tamo junto. Bom, então, conheço o Jogo Velho desde o começo, sou amigo de longa data do EID, trabalhamos juntos, nesse meio maluco editorial de videogames, sou um retrogamer, então não podia deixar de ser apaixonado pelo Jogo Velho, sou maluco pelas matérias, aprendo muito, conheço muita coisa bacana, isso sem falar das revistas que eu sou fã, número um, recentemente entrei muito sucesso com o Jogo Velho, hoje sempre, retrogamer na veia, velho na veia. Há um ano atrás, eu, mais ou menos um ano atrás, eu estava fazendo o teste para o Jogo Velho, escrevendo sobre o Weapon Lord, pedindo para que o EID pudesse me aceitar, tipo, com o texto que eu fiz, e por sorte eu fui aceito, então há um ano eu sigo com o Jogo Velho que esse ano completa dois anos de idade, sou muito feliz por participar dessa equipe, dessa família, de conversar com o público que a gente, que tem tudo a ver com a gente, falando sobre retro game no Brasil, relembrando os bons e velhos tempos de locador, de revistas, e eu espero que 2018 seja um ótimo ano para a gente, que a gente consiga alcançar bastante coisa, para que essa conversa no ano que vem seja ainda melhor, seja ainda mais repleta de vitórias e de conquistas. Então parabéns aí ao Jogo Velho por dois anos, e muito obrigado por me deixar fazer parte disso tudo aí. Oi, aqui é a Sora. Eu entrei para o Jogo Velho no ano passado, era só um site, e é muito legal ver o que o Jogo Velho se tornou hoje, porque, olha só, a gente vai lançar a nossa primeira revista física, isso é muito legal. Isso depois de já ter lançado as pockets, foram muito maneiras, e também as outras edições da revista digital que ficaram excelentes, foi muito legal ter participado. E o melhor de tudo é também ter conhecido tanta gente fera e apaixonada pelo trabalho que faz lá, né? Pessoal, você vê que eles gostam, que eles são apaixonados pelos jogos que falam, são pessoas que se dedicam, sai cada texto mais lindo que o outro no nosso site, nas revistas, então dá muito orgulho participar de uma equipe assim. Só tenho a agradecer ao Wade e ao todo o pessoal que sempre foi muito legal comigo. Valeu mesmo, pessoal, espero que venham muitos mais anos de jogo velho aí pra gente pela frente. Dois anos de jogo velho, galera! E o que eu posso dizer é que tá sendo uma experiência incrível pra fazer parte desse time, não apenas pela produção de conteúdo para livros e revistas aí para o nosso público, mas também por tudo que eu estou aprendendo aqui dentro. Foi aqui que eu aprendi a melhorar as minhas habilidades comunicativas, a ter um melhor contato com o público, aqui eu conheci pessoas maravilhosas dentro desse meio jornalístico e também dentro da área de desenvolvimento de jogos. Aqui nós conseguimos um time maravilhoso produzindo conteúdo de qualidade diariamente para os nossos leitores que trabalhando aqui a gente se sente motivado e seguro tudo isso graças ao nosso líder, graças à nossa equipe de feras maravilhosa. Eu queria deixar aí um grande abraço para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, então, nossos leitores, para toda a equipe de jogo velho e um grande abraço especial aí para o velho. Eide Tassaca, um grande abraço para você, cara. Beleza, aqui é o Eduardo Paiva, redator do jogo velho. Estou aqui para contar um pouquinho da história de como eu entrei para a equipe, eu não lembro exatamente em que momento foi que eu comecei a me engajar com os projetos, com as ideias do Eide. Meu primeiro texto no site foi em agosto de 2016, mas antes disso a gente já vinha conversando, já vinha truncando umas ideias. Parece que foi há tanto tempo, mas é porque já rolou muita coisa, né? Esse ano, principalmente 2018, está sendo bombástico para a gente com o lançamento da revista Impressa, com as curtidas no site cada vez maiores, com as matérias, as colunas novas, está sendo uma experiência muito boa. eu acho que um grande culpado, eu acho que o grande culpado disso tudo é o Eide, né? Com essa visão empreendedora dele, de sempre estar com o passo à frente, sempre ter saídas mais geniais para os problemas, e a equipe também, que o pessoal sempre se ajuda muito, é um ambiente saudável, descontraído, ninguém quer puxar o tapete de ninguém, e só tem um problema, para ficar lá tem que ter fibra, e quem está lá tem fibra, porque a chibata come solta.